Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Mesmo sendo o maior produtor de café do mundo, pela primeira vez o Brasil vai importar o produto do tipo robusta, que é o tipo mais amargo e barato que é utilizado geralmente para a produção do café solúvel. O governo autorizou a importação do café com a ligação de quebra de safra e com o objetivo de baixar os preços. Os produtores, no entanto, alegam que o Brasil se tornou o maior produtor porque o mercado exige qualidade para a certificação e os salários são muito maiores do que os pagos nos outros produtores, como o Vietnã, que deve exportar para o Brasil. O deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, é um entrevistado desta edição do Palavra Aberta. O estado dele pode ser um dos mais prejudicados com a importação de café. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Hélder, o senhor acha que ainda há condições de se rever essa decisão do governo? Olha, nós tivemos uma movimentação intensa que envolveu a bancada do Espírito Santo, a bancada de Minas, da Bahia, de Rondônia, e também a participação importante e decisiva das entidades que representam os produtores de café no Brasil. O café faz parte da nossa cultura. Mais do que uma força da nossa economia, o café faz parte da cultura brasileira. E ele é muito importante em todos os sentidos. Então, nós nos envolvemos nessa luta junto com os demais deputados, lideranças dos estados que têm uma produção maior. O Brasil é o maior produtor, o Espírito Santo é o maior produtor no Brasil. E a medida que o governo adotou foi absurda, por duas razões. Primeiro, porque a Conab fez um levantamento levando em conta apenas os grandes armazéns. Nós questionamos essa metodologia. Só para esclarecer, a Conab é a Companhia Brasileira de Abastecimento. Exato, do governo federal. E o levantamento levou em conta apenas os grandes armazéns. No Brasil e no Espírito Santo, 80% dos produtores são pequenos produtores. Essas sacas estocadas, elas não estão nos grandes armazéns. Então, nós temos hoje condições de afirmar que o que há de saca de café em estoque dá até a próxima safra, mesmo com a grande estiagem que nós tivemos. E nós sabemos que a iniciativa do governo foi no sentido de importar café para fazer com que o preço do café caísse aqui no Brasil. Não poderia utilizar o estoque da Conab para entrar no mercado? Claro, claro. Foi essa a nossa argumentação. E, felizmente, no dia de ontem, o governo já sinalizou que pode suspender e revogar essa instrução normativa que foi publicada no Diário da União. Eu acho o seguinte, que o equívoco é tão grande que desconsidera que esse setor da cafeicultura brasileira representa mais de 8 milhões de empregos. Só no Espírito Santo representa 35% do PIB agrícola. Mais de 400 mil empregados. Isso pode trazer uma medida como essa, se fosse efetivada, e nós esperamos que não seja, por isso queremos acreditar que o governo se sensibilizou com a pressão que foi feita pelas bancadas dos estados e também pelas lideranças dos produtores de café, porque senão vai haver desemprego. Nós estamos vivendo um problema de desemprego, vai aumentar o desemprego no Brasil. Com a queda dos preços, nós vamos comprometer as próximas safras, porque se torna desinteressante para os produtores investirem. E é bom deixar claro, o governo está autorizando importação de café de um país, que é um concorrente direto nosso, que não tem normas ambientais rigorosas. Normas fitossanitárias para garantir a saúde. E o que está sendo proposto é a importação de grão de café cru. Ou seja, nós podemos, inclusive, colocar em risco o nosso patrimônio genético, a nossa tecnologia, que no Brasil, como nós investimos muito na qualidade do café que é produzido, o custo da produção subiu. Então, autorizando essa importação, você vai ter um desequilíbrio e fica uma competição no mercado internacional desleal. Hoje já está difícil para nós competirmos, porque os nossos concorrentes, posso afirmar aqui, nenhum dos nossos concorrentes diretos tem as mesmas normas ambientais, fitossanitárias, rigorosas, como nós temos para garantir a qualidade do café. Então, é um equívoco esta autorização. É um absurdo querer colocar em risco uma atividade econômica que no Brasil gera emprego, gera cidadania, gera oportunidades e que mantém as pessoas vinculadas ao campo. O que eu acho fundamental. As associações de produtores, essas entidades que representam, elas não tentaram conversar com a indústria que, no caso, está querendo realmente uma baixa dos preços para colocar seus produtos no mercado? Olha, essa medida só ajudaria a indústria. Mas com que preço? Que preço nós vamos pagar para ajudar a nossa indústria? Os produtores não foram ouvidos pelo governo? Não foram ouvidos. O ministro Blairo Maggi, ele nos surpreendeu, porque numa reunião, ele se comprometeu a refazer o levantamento que foi feito pela Conab. E, nesse tempo, ao invés de apresentar um novo levantamento, nós fomos surpreendidos com a publicação da instrução normativa que permitia, que autorizava a importação de café. Então, assim, o diálogo, ele ocorreu, mas não houve, nós fomos surpreendidos com a medida adotada pelo governo. Por isso, é preciso ouvir os produtores, refazer esse levantamento. Os maiores armazéns de café do Brasil não estocam toda a quantidade de sacas disponíveis. Como eu disse, se nós levarmos em conta os 80% dos pequenos produtores que estocam as sacas na sua própria propriedade, nós chegaremos à conclusão que as sacas disponíveis de café no Brasil até a próxima safra são suficientes para abastecer o mercado. E, eu volto a dizer, eu não sou contra a indústria, pelo contrário, sou favorável que nós estimulemos a nossa indústria. O governo federal, os governos estaduais e municipais precisam apoiar a indústria, precisamos ter menos burocracia, menos carga tributária, mais crédito, mas não é com uma medida como essa que, na verdade, criaria um problema insanável para a produção da cafeicultura no Brasil. Agora, não há possibilidade de uma entidade que faça um levantamento sobre esses estoques, porque, embora sejam pequenos produtores, eles têm certificação para produção e tudo. Então, eles devem ter também informações sobre isso que está sendo estocado. Não há como reunir dados de toda a produção no Brasil, que é estocada pelos próprios produtores? Claro que é possível. É só nós ouvirmos as entidades e os órgãos estaduais. Por exemplo, há uma diferença no que diz a Conab e o que diz a Incaperno, Espírito Santo. Então, é possível fazer um levantamento. O próprio Ministério da Agricultura deveria ter esse levantamento. Então, nós ficamos surpresos por isso, porque essa metodologia utilizada pela Conab não contempla todo o café estocado no Brasil. Porque tem as secretarias de agricultura nos estados também. Sim, a secretaria de agricultura. Nós temos os órgãos, os estados têm os institutos estaduais. O Incaperno e o Espírito Santo cumprem esse papel também. As entidades que representam os produtores de café. E isso é possível fazer. A gente pode não ter o número exato, mas pode sim. Nós podemos ter o número aproximado. E, volto a dizer, a medida do governo é arbitrária e absurda, porque compromete a produção de café no Brasil, torna a concorrência ainda mais desleal e toma uma medida com dados que não representam a realidade. Nós reafirmamos a quantidade de sacas disponíveis no Brasil é suficiente até a próxima safra. Mesmo num período em que nós tivemos uma seca prolongada. Mas os produtores brasileiros de café, especialmente os pequenos, eles conseguem enfrentar essas dificuldades e mostraram que, em período de adversidade, esta é uma atividade econômica estratégica importante. E nós, que somos os maiores produtores de café do mundo, não podemos tomar uma medida como essa, que, no mínimo, é contraditória e compromete todo o trabalho de qualificação da produção do café no Brasil nos últimos anos. Nós queremos nossos produtores gerando emprego, produzindo cada vez mais, melhorando a qualidade do nosso café e não colocando em risco a nossa atividade da cafeicultura no Brasil, que, como eu disse no início, o café já faz parte da nossa cultura. Quando alguém chega na nossa casa, o que a gente fala? Vamos tomar um café. Tem gente que prefere um suco, mas o café é, assim, parte integrante da nossa cultura. E os nossos produtores estão de parabéns, porque resistem, né? A maioria desses produtores são pequenos, que trabalham com dificuldade. E essa medida do governo traria, assim, um prejuízo incalculável para a produção da cafeicultura no nosso país. Então, eu creio, eu creio que o governo vai efetivamente cumprir o que disse nos últimos dias, que é suspender imediatamente a autorização para a importação de café do Vietnã. Tá certo. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa, deputado. Eu que agradeço. Eu conversei sobre a possibilidade de importação de café com o deputado Hélder Salomão, que é do PT do Espírito Santo. Assista a esta e também as outras edições do Palavra Aberta em nosso site. É no camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho